Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Na atualização 11.17, que no caso é a próxima atualização do League of Legends, vai estar entrando o mini rework do Luciano PBE. E, cara, a Riot falou algumas coisas sobre ele aqui, e eu tô meio desapontado com esse rework, eu esperava mais desse rework, eu achei que eles iam melhorar o campeão, mas eu senti que foi um nerf, né? Eu acho que não melhora em nada o campeão essas mudanças que eles estão fazendo, mas, de qualquer maneira, vamos dar uma vista, né? Se eu gostei é muito importante, não esquece, e vamos lá. Então, pra 11.17, nós pretendemos trazer mudanças para o Luciano no PBE. O objetivo é fazer com que o Luciano saia da rota meio e vá pra rota inferior. Então, o objetivo é fazer com que o Luciano meio não seja mais um pick viável, que o Luciano meio seja personagem ruim e ele seja jogado apenas como atirador, basicamente. A ideia que a Riot tem seria interessante se eles bufassem o campeão, mas eles nerfaram só. Então, o personagem vai ficar pior na rota inferior e pior na rota meio, sendo que as mudanças, na minha opinião, não fazem tanto sentido assim. Então, vamos lá. O dano base do campeão vai ser reduzido de 64 para 62. Ele vai ganhar uma nova passiva. Essa passiva vai fazer com que os próximos dois ataques do Luciano, quando ele tomar algum tipo de buff de um aliado, eles vão causar um dano mágico adicional, que, no caso, base 14 mais 10% do seu dano total. Não é o seu dano de ataque que você tem bônus, é o seu dano total mesmo. Então, no começo de partida, você tem, por exemplo, 70 de dano. Então, você vai causar 14 mais 7 e esse vai ser um dano mágico que vai ser causado a um adversário, de um time adversário, quando você receber um buff. E aí, cara, tá confuso, né? Mas eu já vou explicar essa habilidade com detalhes pra vocês. Então, voltando para as outras habilidades dele, que, segundo a Riot, porque ele ganhou muito poder com essa nova passiva, eles têm que nerfar o resto do campeão. Então, o W do personagem vai ter o custo de mana dele... Aliás, o W foi melhorado também, só pra comentar com vocês. O custo de mana do W dele vai ser reduzido, e, além disso, os aliados podem procar a passiva do W. Que eu não sei, nesse caso, se a passiva proca para o aliado ou para o Luciano, ou para os dois, porque é o seguinte, quando você usa o W do Luciano e acerta um adversário com aquela estrelinha, aí o adversário fica marcado. Se o Luciano bater nesse adversário, ele ganha um buff de velocidade de movimento. Se o aliado bater nesse adversário, agora eu não sei se é o Luciano que ganha um buff de velocidade de movimento, ou se é o próprio aliado. Mas vamos interpretar que é o Luciano que ganha um buff de velocidade de movimento, beleza? Então, você jogou o W no adversário, ele tá longe, a Leona deu o E e o Q, pronto, acertou o adversário, trocou, você ganha velocidade de movimento, e aí você vai pra cima do adversário matar ele. E o ultimate do personagem? Olha o que eles fizeram com o ultimate do personagem. Na minha opinião, destruíram o ultimate dele. O dano por tiro era de 20, 40, 60, agora vai cair pra 15, 30, 45. Então, já reduziram o dano que você dá por tiro. O número de tiros foi reduzido de 34 para 22. Meu irmão, cara, mano, isso é muito dano a menos, é muito dano a menos. É 12 tiros a menos, praticamente. É metade dos tiros que o personagem dá. É tipo, é muito, muito, muito nerfado isso. E além disso, isso escala com dano crítico. Aliás, com chance de acerto crítico. Meu irmão, quem builda Luciano crítico, cara? Tá, tem alguns builds de Luciano crítico e tal, que até que são viáveis, mas a maior parte dos builds de Luciano, eles não utilizam isso, eles fazem eclipse ou coisa do tipo. Fazer um buff, é, buff, entre aspas, assim, fica estranho, né? Bom, enfim. Eu não gostei dessas mudanças aqui, eu tenho que testar essa parte de cálculo crítico aqui pra saber por quanto que vai ser cada tiro do Luciano. Mas só o fato de diminuir pra 22 tiros, isso aqui é uma mudança que a Riot faz, geralmente pra ter um dano consideravelmente parecido. Então, antigamente, você precisava dar 34 tiros, agora você vai poder causar esse dano com 22 tiros, caso você tenha um build perfeitamente alinhado pra funcionar dessa forma. Então, pra você causar o dano básico que você causa no live, hoje você vai ter que fazer um build específico, e além disso, acertar todos os disparos em cima do adversário, coisa que é muito difícil. Então, vão diminuir bastante o dano do ultimate do Luciano, que é uma habilidade que causa dano demais, né? Vão ser sinceros. Mas a questão é, por que fazer isso? Pra tirar ele da rota meio? Será que isso é o suficiente? Voltando pra passiva do campeão, que eu não expliquei direito. Então, vamos lá. Quando um personagem da sua equipe buffa o seu personagem, como, por exemplo, te deu um escudo, te deu uma cura, te deu um buff de velocidade de movimento, te deu um buff de velocidade de ataque, coisa do tipo, isso se considera buff. Por exemplo, o W da Lulu no Luciano vai considerar um buff, entendeu? Você pegar a Jana e colocar um escudo no Luciano, considera buff. A Soraka dá uma cura nele, considera buff. E assim por diante, perfeito? Quando isso acontecer, o Luciano ganha dano nos próximos dois ataques básicos dele. Que eu não sei dizer pra vocês se é o ataque básico mesmo ou se conta passiva, porque se contar passiva, aí você já consegue explorar os dois de uma vez. E eu acho que tem grandes chances de contar os dois ataques do Luciano mesmo, sabe? Tipo, você aperta o E e vai pra cima e causa duas interações desse dano no adversário. E isso estaca também. Então, por exemplo, se eu recebi dois buffs, que já é meio complicado de acontecer, por exemplo, sei lá, eu tô jogando com uma Lulu na rota, Lulu me deu um buff de velocidade de movimento e o escudo, são dois buffs, então estaca quatro ataques básicos. Não sei se isso decai por tempo, porque não tá escrito também. Mas se não decair por tempo, então você pode receber o escudo da Jana, depois de um tempo você recebe outro escudo da Jana. Só que você tem que ficar sem atacar durante todo esse tempo pra você conseguir explorar os quatro ataques, né? E cada ataque vai causar 14 de dano mágico mais 10% de dano físico, perfeito? Aliás, do seu dano físico como dano mágico. Então, no caso, se eu tenho 200 de dano, e isso já tô falando de final de partida, a Luciano com 200 de dano, eu vou causar 14 mais 20, vai dar 34 de dano mágico por ataque básico no adversário. Esse dano é irrisório, porque, pensa só, se o adversário tá com resistência mágica e eu tô fazendo penetração de armadura, eu não vou conseguir causar esse dano mágico no adversário. Não vai fazer diferença. Se fosse um dano consideravelmente alto, como, por exemplo, o W do Kog'Maw, até serviria pra derreter tanque, mas não é. É 30 de dano, mano. Tipo, o tanque tem, sei lá, o cara tem 3 mil de vida e eu tô causando 30 de dano mágico, porque a segunda Riot é assim que você vai causar dano agora. Não, sério. Simplesmente foi uma péssima ideia. Tudo isso aqui joga fora, pelo amor de Deus. Porque, além disso, não fazer com que o personagem saia da rota meio, porque, tipo assim, beleza, vamos botar ele com buffs pra rota inferior, então. Só que a gente vai diminuir tudo do personagem pra justificar esses buffs, né? Só que aí tem um ponto, tipo, não é todo suporte que vai funcionar pro Lúcia, e, além disso, não é sempre que vai funcionar pro Lúcia, porque você tem que estar numa situação aonde você tenha um suporte que possa te dar o buff e te dê o buff, principalmente. Você não sabe quando a agenda vai te dar o escudo. Às vezes você tá morrendo, você ganhou o escudo porque você tá morrendo. E aí você vai voltar lá pra dar 30 de dano mágico no adversário? Vai fazer diferença? Não. Além disso, se isso aqui é feito pra derreter tanque, no final de partida, será que você vai receber um buff da Janna pra você dar dois hits no Ramos e causar 30 de dano mágico nele? Isso vai ser o suficiente, será? Pra matar o Ramos? Obviamente não. Se fosse por todos os ataques básicos dele, seria mais discutível, porque, pensa só, o Kog'Maw, o W dele derrete tanque porque ele causa dano mágico em cada ataque básico. O Lucian, ele vai causar dano mágico em cada ataque básico, só que é um dano flat muito baixo, de 30 de dano, pensando alto ainda, 30 de dano no final de partida. E se você estiver buildando um monte de dano também. Agora, o Kog'Maw, o cara tira 8% da vida do adversário a cada W, né? Ele aperta o W e cada ataque básico dele vai tirar 8% da vida do adversário. E ele pode até estacar isso com o Redestruído e outras coisas, entendeu? Que, inclusive, nesse caso aqui não vai fazer diferença, porque a Redestruído tira porcentagem e aqui a gente tá contando dano total pra causar um bônus pra cada vez que você receber um buffzinho. Por exemplo, se eu pego o Pix da Lulu, o Pix da Lulu deve causar mais dano do que essa passiva do Lúcia. E aí a gente chega na questão, o Lúcia ganhou uma passiva? Mas será que isso justifica todos esses nerfs que ele vai receber? Com certeza não, porque ele vai ficar muito pior. Ele vai ficar muito pior mesmo. A Redest chegou aqui falando isso vai ser muito quebrado. Meu Deus, isso aqui vai fazer o Lúcia virar o melhor campeão do jogo. 30 de dano mágico por ataque. Meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo? Vamos ter que nerfar e estragar o campeão. E aí é isso aí que a Redest tá pretendendo lançar em breve, né? Vamos esperar pra ver se muda, né? E torcer que mude mesmo porque não dá desse jeito. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.